A 2 de agosto de 2010, a equipa sénior de futebol do Clube Sportivo Nacional chegava à Eslovénia, dando início neste dia a um estágio de uma semana. Alejada no centro dos estágios do Porto Roja, a formação alvenegra realizou diversos jogos de preparação diante de algumas das melhores equipas do país, assumidos como um verdadeiro embaixador da região e do futebol português.